Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Resident Evil 2, mod de disparo rápido criado por mim, se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, o link para download estará no grupo do discord na descrição do vídeo, bora lá conferir. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Não sei se, mas eu pensei que você era um deles. O que está acontecendo nessa cidade? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. I don't have a clue. 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 O que é isso? O que é isso?